Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Naruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai gente, posso contar pra eles? Pode. Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3. E 2. E 1. Conseguiram, galerinha? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho que é muito importante. Todo dia sai dois vídeos, beleza? Lembrando que essa aula é feita pelo Ridec, então passa lá, conferir o canal dele e trevinho, qual vai ser a meta? 8.500. Grandão? Grandão. Então galerinha, clica no botão de gostei e também se inscreve no canal, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido. Finalmente eu cheguei aqui pra me inscrever na nova, pra ser o novo Hokage! Eu já tô muito preparado, eu sei que eu vou ser o oitavo Hokage, eu vou ajudar muito essa vila, eu vou fazer coisas incríveis por essa vila e eu sei que eu vou ser um ótimo Hokage! Imagina só a cara do trevinho quando ele vê que eu, o Alfinho, sou o oitavo Hokage! Eu já posso... Não, não, eu, 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 você não. Não, eu. Não, eu. Eu. Alfinho, ele tá querendo dizer que aqui ele quer ser o Hokage. Não, 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 pera, eu vou ser o Hokage! Como assim você? Eu vou ser o Hokage! Não, era dois problemas, agora três. Ó, eu, eu recebi esse pergaminho que tá falando, venha para a competição do próximo Hokage! E eu sei que eu não preciso competir com ninguém, é eu, eu competi com alguém! Venha pra competição do próximo Hokage! Competição do próximo Hokage! Pera, então quer dizer que nós três, os super grandes amigos, a gente vai disputar para ver quem vai ser o oitavo Hokage? É, ai, desculpa, eu vi que eu vou ter que ser Hokage! Ai, desculpa, trevinho, que eu vou ter que acabar com você! Eu sei que era o seu sonho, trevinho, mas desculpa! Desculpa, eu queria estragar o seu sonho de ser Hokage, eu vi. Eu vou estragar o sonho de vocês dois! Não, desculpa, gente, eu prometo que eu só vou acabar com vocês rapidinho, tá bom? Desculpa, eu só vou equalizar vocês um pouquinho. Vai ser rapidinho! Então, pera, então aí eu tô sentindo esse cheirinho, ó, disputa entre a gente! E é meu rosto que vai parar ali, tá bom? Meu rosto que vai... Sabe quem vai ter que fazer o meu rosto? Você! Não, 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 quem vai construir o meu rosto vai ser você, trevinho! Quem vai construir o meu rosto vai ser vocês dois! Ah, então a gente vai ver, ó, seguinte! Quem ganhar essa grande batalha entre a gente vai ser o oitavo Hokage e os outros vão ter que ajudar no seu mandato como Hokage, pode ser? Pode ser! Tudo bem! Tudo bem! Eu vou fazer, você vai ver, eu vou mostrar pro Naruto, trevinho, que eu sou um ótimo Hokage! Eu que sou um ótimo! Ô, beleza, ganhei a Kujana... Ô, beleza, ganhei uma Kuribi, um pouco! Não vale! Eu sou Naruto! Não vale! Eu sou Naruto, não! Eu ganhei uma Kuribi em cima do... Eu ganhei a Kujanaig do Sasuke! A Kujanaig do Sasuke... A Kujanaig sai das quantas dano? Dá 12! E a sua, Trevor? Nada, não! A sua dá quanto? 15! 15! A minha dá 12 também, não faz! Olha, eu acho que isso é uma coisa pro Trevor sair na frente, Chiquinho! Eu também acho, tá roubando! Tá, é... Isso significa, sabe o quê? Que eu seria o Hokage, beleza! Tá roubando! Eu vou ir treinar, gente! Eu não quero mais ficar aqui! Eu vou ir treinar, porque eu vou ser o próximo... Vocês escolheram o clã de vocês, tudo bem! Vou escolher agora! Eu vou escolher longe de vocês! Eu vou escolher o que eu tô vestindo mesmo! Pra ninguém me confiar! O que tá vestindo é... Eu vou escolher... Cadê aqui? Eu vou escolher o que o Trevor tá vestindo também! E agora eu não sei qual que o Cleão pegar! O que também? Não sabe! Não sabe, né Trevor? Não, nem questão de não saber! É o quê? Calma aí! Não consegue escolher isso? Consigo! Não quero, né Trevor? Tchau! Cadê? Consigo, cara! Já! Já! Jair, Jair! Quer ajuda, Trevor? Ah, quero! Quer ajuda, né? Aí! Beleza, beleza, beleza! Quer ajuda, né Xerá? Te ajuda, é a certeza! Deixa eu ver o que eu escolher! Lógico que eu quero isso aqui, ó! Escolhi, velho! Pronto! Aí, escolhi, velho! Aí! Agora escolhi! Agora tô com moda! Todo mundo não pegou o mesmo, né? Não! Jamais! Nunca! Jamais pegaríamos, né Trevi Chiquinho? Não! Um tá de Sasuke, o outro tá de Boruto, então eu aposto que vocês não pegaram tudo mesmo, né? Não! Jamais! Nunca! Jamais! A gente jamais faz isso! Não tem alguma marca na barriguinha, né? Não! Eu não! Não sei se tá falando! Não! Não sei se tá falando não, Trevinho! Ah, não! Vocês não estão com a marca não! Não sei se as coisas não, Tiavi! Eu não sei se tá falando! Ah, não é possível que vocês estão com a marca na barriguinha! Eu tô ligado nessas coisas aí, mano! Eu não sei se tá falando! Eu já fiz minha mesinha já! Não sei vocês! Ah, cara! Olha só! Não falei nem pra gente! Nem fala pra gente, Tiavi! Eu vou treinar porque eu vou ser um ótimo Hokage, tá bom? Eu já tô treinando, já! Eu também vou ser um ótimo Hokage, você vai ver! Não, você não vai! Você? Você não vai ser um ótimo Hokage! Vou ser melhor que todo mundo! Não, eu vou ser um... Mas você é muito novo pra ser Hokage, Chiquinho! Ah, mas eu posso ser Hokage! Mas, 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 mas... Mas demais, Ovinho! Porque eu seria um Hokage! Não, eu seria um Hokage! Não, eu acho que o Trevor não seria um bom Hokage, né, Chiquinho? Ovinho! Você pode ser Hokage das sombras se você quiser! O quê? Hokage das sombras! Não, Trevinho! Você pode ser o meu Hokage das sombras! Ah, você é Hokage das sombras! Não! Você, Trevinho! Você! Você! O Trevor pode ser meu assistente! NÃO ACHOU A POUTE A CHE MEU ASSISTÊNCIA É, eu acho que ele combina esse kill Eu também acho Né treva? NÃO Né treva Né treva Ah, eu preciso de mais chakra Ih, cacache beleza 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 Hummm Hummm Que foi? Forma chakra beleza Acho que eu sei dúvida fácil NUNCHO 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 O que você acha que eu tô fazendo Chiquinho? Ah, um negócio aí que chama missão Um negócio O que você acha que eu tô fazendo Chiquinho? Negócio aí missão né Missão é? Missão ninja né É que tipo assim, pra você virar o Hokage Chiquinho Você tem que acabar essas missões Sim 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 E já que eu sou o oitavo Hokage Eu sei que acabar antes, entendeu? Sim Eu que sou o oitavo Hokage É o oitavo Hokage né? Oitavo Hokage Eu tô fazendo missão também Eu tô fazendo missão também Eu vou fazer missão agora Que? Vocês estão rindo E a gente missão ficou mais difícil, vocês perceberam? Ficou difícil É verdade O que ficou mais difícil? As missão Ficou não, oofinho relaxa Confia Confia? Eu confio Não se preocupe Eu confio demais Confio né Chira? Eu confio Chiquinho Eu queria muito conseguir Beleza, ok Tá Trevinho Trevinho Ajuda Ajuda nada Pra onde você tá Mas você vai dar o que pra mim, oofinho Eu posso Eu posso Eu posso Trevinho Sabe o que? Eu posso Entregar pra você uma Eu fiquei treinando Eu fiquei treinando, oofinho Ficou é Ficou é Ficou é Você tem que missão, oofinho Agora Agora que eu vou começar a fazer a minha missão Agora Eu também Eu vou começar Porque eu tava treinando Ah não Eu também tava treinando Mas agora eu vou fazer a missão Cadê? Como vocês estão treinando? Eu não consigo Eu consigo, oofinho Sabe como é que você faz, oofinho Ah, você não conseguiu treinando nenhum? Eu não consegui Eu não consigo mesmo, de verdade Segura Segura O botão de carregar a chacra primeiro, né? Aham E aí pega um desses só, tá? Você pega só um desses Agora você pode ficar apertando o botão, né? O botãozinho Ah, o botãozinho, sabe? Direito, do mouse Não vai Não? Como é? Não vai Ué Ué Ué, o meu vai O meu também Não vai Ainda tá bom, Trevor? Tá bom agora Nossa, olha só Você conseguiu, ovinho Consegui Eu quero chacra Eu quero chacra Chacra também E da chacra Será que tá aparecendo coisas da Ambu por aí, será ou não? Hum, eu acho que ainda não, Trevinho É porque eu, como Hokage Falei pra eles não aparecerem, Trevinho Falou, né? Pô, até mais É que, tipo assim, eu dei uma folga pra organização Ambu Ô, filho, você faz até que missão? Eu não vou contar Ah, você me odeia, então Isso quer dizer que você me odeia Aí eu não vou contar Beleza, missão 39 84, beleza É brincadeira, o fim É só brincadeira É só brincadeira É brincadeira? Eu brinco A cara dele pra nós Que? Mas você quer saber a nossa missão, né? É, a de vocês eu quero, a minha Eu não posso contar Eu tô na 5, o fim, eu tô na 5 Eu tô na 150 Tu tá em qual, o fim, de verdade? Eu tô na 8 Ah, então tu tá mais que a gente Não é mais, Trevinho Isso é relativo Eu realmente sou na 6, mano, agora Jale Isso é relativo Pronto, mas, ó Já o primeiro modo, já desse aqui, já é muito bom, já Qual modo você fez? Eu tô com o modo de chacra Hummm Você não viu eu? Não vi Eu tô com o modo de chacra também Tchau, ué Todo mundo pegou o modo de chacra Todo mundo pegou o modo de chacra Todo mundo pegou o modo de chacra Você pegou também? Eu peguei Eu peguei porque parece com o meu personagem que eu tô O meu também O meu também, né? Tu tá de... É sério que tu tá de... É sério que tu tá de... É sério que tu tá de... Você não tá sendo um tio, Rofinho Claro que eu tô, Trevinho Não, Trevinho Você não tá sendo Claro que eu tô, Trevinho Claro que eu tô Eu, como tio Saski, tenho que te falar que não pode ser assim, Rofinho Não, Trevinho É verdade, o Trevinho é o tio Saski É que você não tá entendendo como funciona o negócio aqui É Tipo assim, né? Eu sou o Saski e tudo mais Só que eu vou controlar a Kurama com o meu Sharingan Hummm Entendeu? Entendi Mas qual é o que você escolheu? O Syken, né? Eu fui com vocês e o Rofinho escolheu o Syken É, Syken É, não é a Kurama não, né? Jamais Eu jamais escolheria a Kurama Syken Cês tão em que missão? Só pra perguntar Só... Dez Ah, não Na verdade nove, não pra dez Os caras estão mante na frente de eu Nove no pra dez, já Rock, 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 rock Calma, Chiquinho Mas eu falei nove no pra dez É, eu vou pra dez depois Então, mas eu vou criar nove Nossa Ai Me deixa pegar a minha espadinha Ah, não me deixa Ah, não vai pegar a espadinha não Ah, treino, treino Uuuuh, foi chorado Foi chorado, Trevo Deixa essa garra de chakra aqui no... Eu acho, já que ele foi derrotado, Chiquinho. Eu acho que ele perde a posição como competidor, né? Eu também acho, né? Até que ele seja derrotado. Não, jamais, né, Chiquinho? Então, sabe o quê, Finho? Imagina se alguém for derrotado quando tiver uns PEN por aí, sabe? Nossa, imagina, Chiquinho. Ai, queria que eles classifiquem também, eu vim. Olha, ele queria ganhar o Xayá, né? O Xayá tá lá, né? O Xayá o quê? O Xayá tá lá? Ele é o quê, né, Xayá? Pode curar um avatar, se eu me engano. Chiquinho. Eu tô me engano, tô no modo de chakra. Chiquinho. Tô no Mante. Mante, ué. Fomete? Fomete. Mante, ué. Mante. Mante, ué. Ah, sem ser duvidado de mim. Olha. Nunca tive. Eu não sei onde é que eu tô, né? Mante. Ó, tô vendo o Chiquinho aqui. Tá, né? Oi, Chiquinho, tudo bom? Oi, Fih, nem tô te vendo, mas tudo bom? Não, né? Descreve o lugar onde é que eu tô, então, Fih. Ficou numa vila, né? E aí, nessa vila, tem uma paisagem, né? Mano, por que comecei a ficar... Ah, eu não me engano. Então, você quer dizer que você tá dando outra no ultimaro? Não. Nossa, o próximo modo da curama é muito difícil fazer. Tem que ter... Como assim? Tem que ter nove in, e cada in precisa de nove natura chacra. Mas você já fez esse chakra aí? Não, eu fiz. Não sei se você fez o de um mante V2. Eu fiz o V1 só. Ah, tá. É mó difícil. É muito difícil. O Trema vai fazer pra gente dar pra gente, Xará. O mante V2 é o charingã? Eu devia ter escolhido o charingã, eu acho. É que eu vou fazer o mante V2? Não, jamais. Ah, eu posso escolher o charingã agora, né? Vocês são no mante V2? Não, Chiquinho. É pro V1, vermelho. A gente é vermelho, né, o vídeo, tá? Aham. Tu não tá no vermelho? Eu tô. Qual o vermelho? O vermelho. Ah, já. É muito difícil pegar o outro. Muito mesmo. Eu vou fazer pelo menos, tipo, um na... Um natural chacra. Mas você vai fazer o outro de... De Omega Chacra? Não, a gente tá falando de natureza, Xará. Ah, já é natureza. Vocês conseguiram fazer pelo menos um Natureza Chacra? Não, ainda não. Ainda não, também. Eu consegui. Calma. Será, já é tudo certo. Vai dar tudo certo, né, Chiquinho? É, confio. Será que tem ninjas aparecendo por aí pra, talvez, pegar algum sharingan, alguma coisa? Ah, tem que colocar, Trevinho. Deixa eu ver se tem. Tem que ver. Eu também vou atrás. Vamos ver se tem. Eu tenho que ver, porque acho que tá muito difícil fazer esse link. Tá, né. Cadê? Oi, tem algum ninja por aqui? É, só colocar, Trevinho. Deixa eu chamar eles. Chamei já, mas... É, Trevinho, eu acho que os ninjas da vila até saíram da vila por causa de nós, viu? É, eles estão vendo a competição de longe, eu acho. Bom, eles sabem que eu vou ganhar, né? Então, eles estão ligados, Trevinho. É verdade. Ganhar aqui é fácil. Então, sabe que eu vou ganhar, gente? Ah, é, Chiquinho. Não, não vai. Ah, vou. Ah, não vai. Ah, vou. Ah, vou, né, Chiquinho? Vou. Pelo que eu tô vendo, tem alguém em cima dos UTIRAS. Oi? Pelo que eu tô vendo, tem alguém nos UTIRAS. Quem? O que é? O que é? Eu acho que eu sei quem que é. Ah, ele já fez esse módulo? Oi, Chiquinho. Vou fazer também. Fiz. Vem cá, Fih. Qual módulo ele tá? Ele tá com o módulo verdoso da Curyama. Ah, não. Eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ele. Vou não acabar com o Fih, Tio. Vamos se juntar, Xayá, vem. Bora, bora. Bora. Tá os dois contra mim. Bora. Vocês nunca vão me encontrar. Ai, nós encontramos, nós encontramos. Vocês nunca vão me encontrar. Ai, nós encontramos. Ai, tá os dois mesmo contra mim. Tia. Cadê? Cadê ele? Tá na base dele, provavelmente. Eu não sei onde é que é a base dele. Lá em cima da cabeça do seu Rokage. Ei, tá contando pros outros onde é a minha base, é? Vou ter que mudar de base, né, o Fih? Ah, não gostei. Acho que eu encontrei o Rokage. Ah, não. Cadê ele, Rokage? Esse Rokage derrota. Cadê? Cadê esse Rokage? Ele tava perto do Rokage. Ele tá perto dos Rokage, Chiquinho. Fica de olho. Fica de olho. Cadê ele? Cadê ele? Será que ele tá dentro dos Rokage? Será? Você tá aí em cima de novo, né? Será? Vem, aparece, tá com medo, né? Achei, achei. Pra cá, pra cá. Aqui. Ai, não. Ai, não, mano. Ai, não. Cadê ele? Ai, não. Desculpa, gente. Trevor! Quer fazer time contra o Trevor? Não, caiu contra o Wolf. Que contra o Wolf? Porque o Wolf é mal. É, deu turno aí dois. Cadê? Tá cheio, né, Cris? Ah, não. A Cris derrota, mano. Acho que não. Ele tá na de Rokage. Não, para de malhar. Onde é o Tio? O, 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 o. Enchim, enchim, enchim. Cara, fala. Enchim, enchim, enchim. Cara de malhar o Tio Tio. Ele saiu daqui, eu acho. O fi... Ah, não. Ele tá em cima no segundo andar. Tá no segundo andar, Chiquinho. Calma. Tá no segundo andar, Chiquinho. Cadê ele? Eu vou embora. Aí eu vou. Aí eu vou. Aí eu vou. Aí eu vou. Voltou no primeiro andar. A coisa que você não vai é ir embora, Wolf. Ah, não. Aí eu vou embora. Aí eu vou. Aí eu vou. Eu vou embora. Corre na base dele. Corre na base dele. Chau, Wolfinho. Wolfinho. Vem cá, Wolfinho. Wolfinho. Ah, não. Eu desisto, eu desisto. Eu desisto, eu desisto. Eu desisto, mano. Eu desisto. Eu desisto, mano. Beleza. Então, beleza. Agora, o Fih, vamos comprar um pouco do Trevor? Agora, vamos comprar um pouco do Trevor, né, Fih? Beleza. Vou esconder, vou esconder. Onde é que é a base do Trevor, o Fih? Eu também não sei. Nossa, o Trevor falou onde é a minha base. É, Trevor. Oi. Cadê você? Ah, não sei. Não sabe, né? Não sabe, né, Fih? Não sabe, né, Trevor? Você realmente tá vindo atrás de mim? Não. Não. Quem estaria fazendo isso? A gente jamais faria isso, Trevinho. Logo, nós. A gente é uma parça. Fazer uma base escondida mó louca aqui. Vai, é? Não, não, dá pra fazer. Não, não, não. Nossa, quem colocou um monte de madeira no Sr. Caggs? Foi eu que tava tentando subir pra te surpreender pelas janelas, só que não deu. Ah, sequei-o! Nossa, todo mundo sumiu. Cadê o Trevor? Todo mundo quietinho. Eu queria saber, cadê o Trevor, mano? Cadê eles? Cadê o Trevor, mano? Todo mundo quietinho. Olha. Cadê ele, Fih? Tá perto do Sr. Caggs. Trevor! Oi, Chiquinho. De bom? Trevor! Menino e coio! Eu sei o que falo do Trevor aí lá em cima do Sr. Caggs. Não é? É, sim. Eu tô te vendo! Vem cá. Deita de cabeça. Ah, não. Ah, não. Agora é a coisa do Chiquinho? Oi, a gente. Ah, beleza, então. Então vem. Agora é a coisa do Chiquinho? É, vem cá, Chiquinho. Achei o Chiquinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vem. Vem pra cima de mim. Atrás de você. Eu sei. Ele não funciona. Que doa! Boa! Sempre quando eu dou um sapo, ele não parece que não diz. Gente! Eu só queria avaliar uma coisa pra vocês. Agora é o meu treinamento! O Alfinho! Ele roubou teu treinamento? Mas sabe onde ficou dele, né? Oi, Tervo! Eu sei onde fica teu treinamento. Tá, beleza. Vou colocar o treinamento do Alfinho agora. Pode ir! Você tirou de lá. Pegou dele também! Ele tirou dele? Ah, Alfinho não vale. Não vale! Olha o seu lado, Tervinho. Ah, não. Ele tirou o meu também. Ainda bem que eu guardei bastante chakra. Guardou, é? Guardei. Guardou, é? Ah, guardei. Olha, a gente pode negociar esse treinamento, Tervinho. Não! Eu posso negociar ele. Eu negociou. Eu quero negociar, Alfinho. O que você quer? O que você tem a me oferecer pro treinamento? Eu tenho um mega chaco. Hum, quantos? Bastante, eu diria. Hum, bastante? É. Hum, quantos é que? Não, quantos é que? Hum, alguns. Quantos? Hum, não sei quanto o senhor está exposto a entregá-lo. Quantos? Ó, ó. Quantos? Aqui, ó. Tem um bastante, entendeu? Ó. Quantos? Dropa! Eu vou te levar esse tudo que está na minha mão. Vai dar. Dá, treinamento. Pera, eu não peguei? Não, você não pegou. Ah, é uma troca justa. Não, vai. Três, dois, um e dropa. E dropa. Três, dois, um e dropa. Olha, eu confiei você. Três! Trinta e sete, eu te digo. Ah, tá. Então, tô, tô, tô. Vou te dar, vou te dar. Cadê você? Tô, acho que... Volta na sua base. Volta na sua base. É beleza. Cadê? Vai, ó. Já. Trinta e sete, o ofício. Mas, deita também. Trinta e sete. Tá, agora vou fazer a minha base escondida. Mano, quem quebrou a minha craft table do... Não, não fala em negociar. O ofício, você devolveu os três e sete. Se você devolveu os três e sete, eu te dou a gratificação. Gente, eu vou fazer o modo barião de ajuda. Eu vou colocar a minha base escondida. Tô vendo que todo mundo quer ser Hokage aqui na Treviú. Pode que eu quero. É, a competitividade, nossa. Todo mundo quer ser Hokage aqui nesse negócio, viu? Nossa, olha quantos chácaros esse baú, olha. Ah, ele tá no meu. Nossa. Eu não tenho baú. Obrigado, meu agropeio. Ah, ele tá no meu. Eu não tenho baú. Nossa, acabei de vir na base do Xerá falar com ele. Ele tava... Ele tinha vazado. É, já vazou, filho. Você acha que eu sou o bobo? Eu nunca vou ficar aí, mano. Nunca, né? Nossa, olha só. Peguei até chácara amaldiçoada. Olha isso, ó. Pegou e trevou. Agora eu tenho minhas duas mesas de treino, né, beleza? Tudo bem. Eu tenho a mesa de treino de treva. Então, gente, eu vou treinar muito. Eu vou fazer uma base escondida que vocês nunca vão encontrar nessa vida. Tá me ouvindo? Eu já tô escondido já, tô vendo que vocês me encontram. Vocês nunca vão me encontrar aqui. Eu já tô, eu juro que vocês nunca vão me encontrar, mano. Ai, eu entendi. E agora eu vou começar o meu treinamento pra virar o oitavo Hokage. Eu vou viajar o Hokage. Hum. 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 Obrigado.